Chegou a hora, eu vou comer demais, vai Deixa eu morrer lá Eu vou comer seu pai e você Eu vou comer teu pai, eu vou comer teu pai Eu vou comer teu pai e você Eu vou comer teu pai e você E eu vou comer teu pai E eu vou comer teu pai